Oi gente, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é 3 mensagens da espiritualidade para você, 3 revelações que a espiritualidade quer trazer para você no dia de hoje, opção 1 o cristal amarelo, opção 2 o cristal roxo, opção 3 o cristal vermelho, faça a sua escolha, mentaliza aquilo que você quer saber, mentaliza a sua dúvida ou aquilo que você tem esperança que aconteça, tá bom? Energia da mesa hoje é a energia do pai Oxóssi, coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar, ative a energia do pai Oxóssi na sua vida. Quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, meu WhatsApp é o 2198-655-6776, resposta é dada no mesmo dia de 9h às 17h, de segunda a sábado, tá bom pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, três revelações da espiritualidade para você que escolheu o cristal da cor amarela. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal, você ajuda o nosso crescimento, tá pessoal? Bom, primeira revelação que o pai Oxóssi traz para você, três de copas. Pessoas que escolheram o cristal amarelo são pessoas que ou estão no triângulo amoroso, num quarteto ou num quinteto, tá? Essa situação vai ser resolvida a ponto de você ter a conclusão de uma vitória na sua vida amorosa. ou seja, você que está vivendo o triângulo, um quarteto, seja lá o que for, você vai ter essa pessoa para você, logo vocês vão se tornar aí um super relacionamento, tá gente? Para quem não é um triângulo amoroso, aqui fala que você vai viver realmente um novo amor, ou vai viver o amor com a pessoa que você quer. aqui fala de uma forte vibração na sua vida amorosa, aonde um projeto na sua vida amorosa que você quer muito, vai se concretizar. Então você adapte a sua situação, mas a sua vida amorosa você vai ter vitórias, tá? O três de paus fala de um desejo que você quer muito acontecendo. depois de você sentar e conversar com uma pessoa, sua vida amorosa vai realmente ter um grande crescimento, uma grande oportunidade de você ter uma grande melhora na sua vida amorosa, algo que você deseja muito acontecendo. O nove de paus fala que você sempre acreditou, sempre teve fé que iria conseguir. Então agora a espiritualidade, através do palochossi, traz a possibilidade de você concretizar o seu sonho, ou seja, sua vida amorosa está no caminho certo e agora a espiritualidade está trazendo para você uma grande vitória na sua vida amorosa. É a primeira revelação para você que escolheu o cristal da cor amarela. Segunda revelação. Bom, a segunda revelação é o seguinte, começamos com a dama de paus. A dama de paus fala que você vai receber um convite, que vai te trazer uma grande oportunidade. O que seria esse convite? Para você que fez uma entrevista de emprego, você vai ser chamado ou chamada, tá? Ou é para você que quer um novo amor, também é um convite que pode ser para um novo amor. Ou para você que quer abrir uma sociedade, você pode receber esse convite para a sociedade. Fato é, adapte a sua situação, você vai receber um convite que vai te trazer muita felicidade, vai abrir os seus caminhos. Esse convite é um convite aonde vai ser um presente de Deus. É algo inesperado que vai trazer para você a chance de fazer tudo diferente. E a espiritualidade fala para você agarrar esse momento, agarrar esse presente. Vai realmente trazer uma grande mudança na sua vida. A ponto de você ter que mudar de atitude, a ponto de você ter que fazer as coisas diferentes. Você vai ter que seguir isso aí que vai ser feito, que vai ser ofertado a você. E você vai sim virar um ser humano melhor. O 10 de Copas fala que esse presente vem te trazendo uma plenitude, uma alegria muito grande, tá? E traz para você momentos de riqueza, momentos de prosperidade. Então, seja lá o que for que você está esperando, a espiritualidade falando que vai acontecer para você agora, tá? É um convite que vai fazer total diferença na sua vida. O 8 de Ouros fala que esse convite que vai trazer essa mudança é uma situação que você estava esperando há bastante tempo. Já estava demorando, já estava demorando. E agora chegou o momento de você colher. E você está no caminho certo, é uma coisa boa, aonde você vai alcançar seu objetivo tão sonhado. Então a espiritualidade só pede para você se dedicar. Agora que você ganhou esse presente, ou agora que você vai ganhar, que já vai ganhar, é o momento de você agradecer, se dedicar para que você atinja seus objetivos com esse presente que a espiritualidade está trazendo. Para cada caso é um caso, como eu falei. Para algumas pessoas é na área financeira, para outras pessoas é na área amorosa, tá bom? Então você aceita esse convite, pega esse convite e se dedica, que a espiritualidade está te abençoando. E a última revelação, Valete de Paus. O que o Valete de Paus traz para a gente na última revelação? Bom, preste atenção. Muitos de vocês estavam aguardando uma notícia. Esperando algum tipo de resposta. Essa notícia inesperada chega para você, tá? Aonde você vai dar uma grande virada em uma situação que estava te perturbando, uma situação que estava te tirando sonho, tirando sono, desculpa. É algo que vai acontecer, que vai realmente trazer para você o sucesso merecido para você. E depois dessa revelação, depois dessa situação que você vai adquirir, que você vai ganhar, vai conseguir, você vai despertar muita inveja, você vai despertar nos outros uma energia aonde você não deve se preocupar se pessoas saírem do seu caminho, se pessoas pararem de falar com você, se pessoas simplesmente te chamarem de metida ou metida pelo que você vai conseguir. Por quê? Você vai ter na sua mão coisas que muitas pessoas querem e não conseguem. Então, nada melhor do que o Pai Oxóssi falando para você que você vai ter prosperidade amorosa ou financeira através de um convite, tá? Você vai ter os caminhos da sua vida amorosa abertos. Então, desde já, coloque aí três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia do Pai Oxóssi que trouxe para você essa revelação maravilhosa. E se você acredita, gente, coloque nos comentários, tá? Eu só faço a minha missão. Quer chegar aqui e falar o que eu estou vendo, tá bom? Claro que tem gente que não é tão positivo aí, aí já viu, né? Eu prefiro ser positivo sempre. Bom, opção do Cristal Roxo, três revelações do Pai Oxóssi para a sua vida, tá? Preste atenção, gente. São três revelações dos caboclos para você. Quer coisa melhor? Participe da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp no mesmo dia. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Meu site é ociganoigor.com.br Tá na descrição do vídeo. Dicas de banho, orações e simpatias. Três revelações do Pai Oxóssi para você que escolheu o Cristal Roxo. Coloque três vezes. O número sete é a palavra ativar. Primeira revelação. Saiu ali um dois de paus. Dois de paus fala. Na primeira revelação. Que você, meu amigo ou minha amiga, que está passando por algum tipo de atribulação, problema, dificuldade. Bom, você não está só. Espiritualidade está com você. Manda te dizer o seguinte, Pai Oxóssi, hoje. Você vai dar a volta por cima dessa situação. Não temas. Você vai sair dessa situação e vai sair por cima, tá, gente? Por mais que pareça que você não vai conseguir, se você não jogar a toalha, não perder a confiança, pode acreditar que você vai ter uma grande vitória nessa situação. Hoje, você pode estar ferida ou ferida, mas você vai superar esse desafio, essa angústia vai passar, esse sofrimento vai passar, essa dor vai passar. Não duvide da espiritualidade, não duvide das suas forças. Pensamentos depressivos, pensamentos negativos não vão te levar a lugar nenhum. A espiritualidade fala para que, nesse momento, você seja mais positivo ou mais positiva. Não é fácil, gente. Porém, você tem que controlar os seus pensamentos. Por quê? Para você não entrar numa fase pior. Fazendo isso que o Pai Oxóssi está te dizendo, você vai ter uma grande oportunidade de dar a volta por cima. Aí, eu te falo, o Pai Oxóssi fala, eu vou segurar na sua mão para você seguir no caminho correto. E vou te dar tudo aquilo que é seu por direito. Então, o Pai Oxóssi chega nesse momento, trazendo essa revelação, que vai agarrar na sua mão, se você acreditar na espiritualidade. Então, você não tem que ficar pensando, simplesmente, erga a sua mão para a espiritualidade e você vai sair dessa situação. Seja qual for o problema que você estiver passando. Seis de Paus. O que o Seis de Paus fala? Se você aceitar o que o Pai Oxóssi está dizendo, as coisas vão dar certo. Você vai conquistar o que você quer. Você vai ter triunfo. E o seu desejo vai ser realizado. Assuntos familiares, você vai ter sucesso. A justiça será feita. Assuntos financeiros, prosperidade você vai ter. É o emprego que você quer? Emprego você vai ter. É o amor que você quer? Essa pessoa vem na sua mão. Porque o Pai Oxóssi fala. Depois, depois de um momento de muita angústia, você vai ter uma vitória. Depois de muita luta. Então, por pior que seja o seu problema, não é o momento de você jogar a toalha. Se você está pensando em jogar a toalha, está desesperado ou está desesperada, os caboclos vêm hoje te dizer que você não está só. A espiritualidade está do seu lado. E você vai ter essa realização pessoal. Seja lá o que for, você é meu amigo ou minha amiga do cristal rosto está passando. A primeira revelação foi essa. A segunda revelação. Segunda revelação, começamos com o sete de paus. O sete de paus fala o seguinte. Chegou o momento de você tomar coragem, ter força, agir com determinação para você tomar uma posição e, com isso, sair de uma situação desagradável. Então, estamos dando continuidade na primeira revelação. Então, tudo depende da sua coragem, tudo depende da sua força, para que você consiga os seus objetivos. Então, acabou esse momento de você ficar isolado ou isolado, triste. Chegou o momento de você chamar a responsabilidade e botar os seus planos em ação. A espiritualidade já deu o sinal que está ao seu lado e está te dizendo, se você fizer o que está sendo falado, você vai ter realmente a vitória que você merece. A espiritualidade fala, tome uma decisão, use a sabedoria e nós estamos com você. Quatro de ouro, pede para você olhar as coisas de uma forma diferente. Mude o ponto de vista. As coisas não são tão ruins como você acha que são, tá? Então, está sendo falado para você. Você vai dar a volta por cima. Nove de paus. Acredite nas possibilidades. Acredite no que está sendo falado. Entenda. Quem te fez mal, mal vai receber. Entenda. Não olhe para trás. Não fique olhando para o passado. Olhe para frente. Você vai achar a luz. Você vai achar a direção. Muita gente está num momento ruim porque fica olhando para trás. está arrependida ou arrependida de alguma coisa que fez ou deixou de fazer. O momento não é para isso. O momento é para você seguir sua vida. Entenda. Os obstáculos vão ser superados. A espiritualidade está do seu lado. Pessoal, muito forte essa revelação do Baios Fácil, né? Terceira revelação para você que escolheu o cristal roxo. Seis de espadas e três de ouros. O que o seis de espadas quer te dizer? A sua mente é seu maior inimigo ou a sua maior inimiga, tá? Tome cuidado no que você está pensando e você vai ter o caminho, a solução para o seu problema. A espiritualidade, mais uma vez, fala para você a sua mente que pode estar realmente te prejudicando. Repare a sua mente. Repare. Veja as coisas de um ponto de vista diferente e você vai atingir seus objetivos. Meus amigos e minhas amigas que estão vendo essa tiragem do cristal roxo. Olhe as coisas por um novo panorama. Olhe as coisas de uma outra forma. Nem tudo está perdido, nem tudo é tão ruim como você está imaginando. Pai, eu só se insisto em pedir para você deixar de olhar o passado e parar de ficar olhando para trás e olhe as coisas de uma forma diferente que você vai ter a solução. Três de ouros. Se você fizer isso... Gente, eu falo as cartas porque eu me garanto muito e confio na minha espiritualidade, tá? Eu falo as cartas, eu escuto os guias, então eu estou falando para você. Se você fizer o que está sendo falado, você vai ter sucesso. Três de ouros. Fala de sucesso, estabilidade, superação, transformação. Fala das coisas florescendo na sua vida. O tarot está respondendo para você aqui. Alegria, retomando a alegria, retomando a felicidade. Você conseguindo resolver seus problemas, as dificuldades e tudo voltando a ser como era ou até melhor do que era. Salve, meu Pachossi, dono dos meus caminhos. Rapaz forte. Eu estou respirando um pouco, gente, porque a energia é muito forte e, rapaz, eu sinto pessoas chorando. Eu sou o cigano Igor. Se você acredita no que foi falado, coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia do Pachossi na sua vida. Cristal Vermelho. Participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Resposta é dada no mesmo dia, de nove horas, dezessete horas. E quero te dizer o seguinte. Resposta é a gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Cristal da cor vermelha. Três revelações do Pachossi para a sua vida. Mas compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia do Pachossi na sua vida. Para você que escolheu o Cristal Vermelho e a primeira revelação. Quatro de Copas. Quatro de Copas fala que você vai ter uma grande mudança na sua vida agora, tá? Uma oportunidade muito boa acontecendo. Novas oportunidades chegando. Eu vejo as suas insatisfações indo embora e os arrependimentos também. Pachossi fala que chegando uma grande mudança. Algumas pessoas vão mudar de casa, outras de cidade a outras de trabalhos. Adapte a sua realidade. Mudanças que vão te fazer bem, tá? O Cinco de Paus fala que você estava levando sua vida de forma errada, desfavorável, nada acontecia. Só que agora está se iniciando um novo período. Há uma renovação que tudo aquilo que você pensa vai começar a acontecer. É um crescimento que você vai ter. sabe por quê? Foi aberto um portal aonde esse portal beneficia você. A sua espiritualidade trazendo pra você o que é seu por direito. Você é meu amigo ou minha amiga que passava por uma má situação. Você estava vivendo aí com certa dificuldade, as coisas não andavam. É por pouco tempo. três de paus falando aqui de um crescimento muito grande pra você. E pede só pra você planejar antes de agir, porque você vai ter muitas oportunidades boas aí, tá? Não adianta os pés pelas mãos, a espiritualidade te trazendo presentes que vão mudar a sua vida. Muitos aqui é uma casa nova, outros é um carro novo, outros é lá morar em outro país, outra cidade. Muito bom isso aqui. Realização de sonhos. Segunda revelação do Pai Oshosi pra você do cristal vermelho. Seis de ouros, quatro de espadas e o wise de copas. Bom, seis de ouros fala que a revelação que você vai ter agora é que você não vai mendigar mais amor de ninguém, tá? Agora, relacionamento desigual não faz mais parte da sua vida. Você, num período muito atrativo, as pessoas te desejando mais, seu poder de sedução em alta, você conhecendo alguém com muita química sexual ou alguém que já teve algum tipo de relação com você, sentindo muito desejo por você. Eu vejo uma pessoa que não demonstrava interesse começando a demonstrar. A espiritualidade traz prosperidade pra você na área amorosa. O quatro de espadas fala que você preferiu ficar um tempo só ou você passou por uma solidão aí há um longo tempo. Isso vai ficar pra trás porque você, meu amigo ou minha amiga vai estar iniciando um relacionamento amoroso sério com alguém. Ou você vai namorar sério ou noivar sério ou casar ou até mesmo morar juntos. Fato é que você vai viver prosperidade amorosa, abundância no amor, tá? Eu vejo uma amizade que pode estar virando amor pra quem está conhecendo alguém ou você que simplesmente já conhece essa pessoa tendo esse ser humano na sua vida. Pra alguns é reconciliação, pra outros é um novo amor. Mas a espiritualidade fala que a sua vida amorosa é entrando no eixo. Você tendo prosperidade amorosa, você tendo aí inícios de amizade, eu vejo você festejando muito uma nova etapa na sua vida. Muitos de vocês eu vou repetir, vai estar morando num lugar novo, vai estar conhecendo pessoas novas, é uma mudança na sua vida onde você vai começar a conviver com outras pessoas. Eu vejo muita gente sorrindo, eu vejo você comemorando com muitas pessoas, tá? Eu vejo você muito feliz. É como se realmente a má fase que você passou, que você viveu, aquele período que você era uma pessoa que parecia ser invisível, ninguém queria você, ou você estava lutando por um amor que não te queria, isso aí agora ficou realmente pra trás. Por quê? O Paulo Chossi fala que você não vai mais me diga amor de ninguém. Você agora está em outro nível, onde você vai ser desejado ou desejada. As pessoas vão querer fazer de tudo pra estar com você. Isso é muito gratificante, né gente? É uma energia muito, muito nova na sua vida, aonde você que vai ser o escolhido, a escolhida, você não vai ter que ficar atrás de ninguém mais. É a valorização que você tanto queria que a espiritualidade está trazendo pra você no dia de hoje. Isso é muito bacana. Eu só tenho a agradecer a espiritualidade por essa revelação que trouxe pra você. agora vamos pra nossa última revelação pra você que escolheu o cristal vermelho. Mas lembre-se, dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal, manda esse vídeo pro seu amigo ou pra sua amiga, é uma forma que você tem de ajudar o nosso canal. Última revelação aí, o AIS de espadas. O que o AIS de espadas fala pra gente? O AIS fala de recomeço, tá gente? É um recomeço com muita clareza, com muita verdade, aonde você vai ter uma vitória muito grande. Pai, o AIS só se fala pra você ter ambição, sim, ambição não é uma coisa ruim, tem gente que acha que ambição é uma coisa ruim, mas não é, tá? Essa ambição que vai fazer você chegar longe, a espiritualidade te avisa isso, chegou um período aonde você vai conseguir as suas coisas, tá? Sempre com honestidade, sempre com os pés no chão, pra você não perder tudo o que você vai conseguir. A espiritualidade fala só pra você ser sempre uma pessoa honesta e você vai conseguir tudo isso que foi falado. Mantenha o foco, mantenha a sua ambição que você vai ter triunfo, tá? Pessoas que estão fazendo investimentos aqui, seja qual for o investimento, vão ficar ricas a partir do ano que vem, tá? Se você tá vendo esse vídeo aqui e faz investimentos, eu vejo alguma coisa relacionada a investimento que vai te trazer uma riqueza, tá? Até abril do ano que vem, pra quem está investindo. não esquece do cigano, volta aqui no canal pra falar, compartilha esse vídeo, deixa o seu like, gratidão a todos vocês. a todos vocês.